Olá gente, bom dia meus amores e minhas amoras Eu quero aqui cantar, cantar não, eu quero gravar uma letra que Deus me deu aqui e agora Gente, meu marido tá espirrando, mas não é covid, tá? É alergia Deus me deu aqui agora e eu vou gravar aqui pra mim não esquecer, pra depois botar a letra no papel Olha, então é assim Meu amigo Jesus, ele é o único que me escuta Meu amigo Jesus, só ele pode me ouvir quando estou em aflição Eu já tentei procurar amigos pra desabafar, mas não deu O único que deu atenção pra mim foi Jesus Esse sim, é um verdadeiro amigo Quando eu clamo, quando eu chamo por ele Ele me atende, ele me consola e estende a mão Amigo Jesus, é o meu melhor amigo Amigo Jesus, com ele você pode contar Todos os teus problemas, você pode desabafar Não, conte nada pra ninguém A não ser para o Senhor Só ele pode escutar o que você precisa Conte seus problemas, conte sua dor Conte sua dor, para Deus Meu amigo Deus, meu amigo Jesus Só ele pode escutar Quando eu chamo por ele Me, meu amigo Jesus Amigo Jesus